Quer ajuda? Olha só, Rego Quer ajuda aí, meu irmão? Pra sair daí? Tem que deixar o carro aí e sair, porque não tem jeito não Quer ajuda aí? Olha aí, um momento A ponta não abre pra ele que eu vou aí Caralho Tá precisando de ajuda? Tô chegando aí Vou segurar tua bolsa e tu sai por lá Nossa Travou a porta no momento que Tá aqui Tá aqui a bolsa Vê se consegue sair aí Mas consegue fechar o vidro? O vidro também não vai fechar Rapaz, então a gente vai ter que fazer o seguinte Vamos ver se a gente joga ele mais pra cima aí Fechou, tira-mão? Mas vamos tentar empurrar pra ter ele daí Não tem seguro? Tem Então pronto, relaxa É, relaxa, relaxa porque Tô filmando aqui pra ver essa merda que é aqui no descoberto Quando chove Tchau